Seu aniversário que dá pra é Que carro ele usa pra andar na terra Que chapa não cabe no seu pé Quantos metros tem a sua casa E ele fala que ele se amou Qual o valor do seu patrimônio Qual o valor do seu professor E cresceu uma economia E ele é direito é muito mais que pastel Na água da mão Qual ele é essa voz do mar E seu abrigo nome Cada estrela do céu Não perdi no lugar A sua glória Pois é noite, tudo, 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 tudo. Não aceita só o tempo, vai ao bem potente, vai vencer É como o outro, linda brava, tudo é seu Lindo ao do lado, eu trabalho, meu Deus Ele não tem, Ele é, o próprio poder Onde sua glória tem, tudo aqui é bem O grande aqui é, aqui é todo bem É pra Ele, é por Ele, é com Ele, é tudo bem Eu tenho paz, a Ele, tenho amor, oiê A promessa é bem, vem só o poder Eu tenho paz, a promessa é bem, vem só o poder Vai recolher com Ele, é com Deus Não aceita só o tempo, vai ao bem potente Não aceita só o tempo, vai ao bem potente Vai vencer É como o outro, linda brava, tudo é seu Incomunável é o tamanho do meu Deus Ele não tem, Ele é, o próprio poder Onde sua glória tem, tudo aqui é bem Onde o outro é que é, aqui é todo bem É pra Ele, é por Ele, é com Ele, é com Ele Eu tenho paz, a Ele, quem mandou Foi Ele, a promessa é bem, vem só o poder Eu tenho paz, a amor, oiê Eu tenho paz, a meu Deus Eu tenho paz, a Ele, quem mandou Foi Ele, a promessa é bem, vem só o poder Eu tenho paz, a meu Deus Obrigado.